Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu pão de queijo na frigideira. Gente, bateu uma fome, eu vou fazer. Vocês me acompanham? Vamos lá. Aqui eu tenho um ovo. Bater por uns dois minutinhos com o garfo. Agora pessoal, uma colher de polvilho bem cheia, uma colher de sopa de polvilho bem cheia, uma colher de água bem cheia, uma pitada de sal, vamos mexer aqui, colocar mais um pouquinho de água. Agora, colocar junto com o ovo. Ó pessoal, misturar bem. Ó pessoal, agora, duas, uma colher de sopa de requeijão, ó, uma colher de sopa bem cheia, ó pessoal. Misturar também com o ovo, misturar bem. É uma delícia. Eu já fiz, gente, já fiz o teste. Realmente é uma delícia. E é muito prático. Bater uma fominha, vamos lá fazer um pão de queijo na frigideira. Agora pessoal, ó, aqui eu tenho duas fatias de mussarela. Tá, nós vamos cortar ela bem picadinha. Pessoal, é muito bom. Pra gente comer no cafezinho da tarde não há nada melhor. Agora, misturar tudo. Ó pessoal, mistura tudo. Agora, ó, eu coloquei um pinguinho de óleo, passei o papel toalha, porque não pode muito óleo. Agora, ó, eu vou ligar o fogo, esperar esquentar bem a frigideira e já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Pessoal, a frigideira está quente. Agora, vamos lá. Eu abaixei o fogo. Pessoal, é muito fácil. Muito prático. Fácil de fazer. Está bem do prato. Ó pessoal, abaixei o fogo. Vou repetir os ingredientes. Uma colher de polvilho doce bem cheia. Uma colher de requeijão bem cheia. Um ovo. Uma colher de água. Eu coloquei um pouquinho mais, gente. Se vocês acharem que devem colocar, vocês colocam também. Duas fatias de mussarela. Ó pessoal, esquentar bem a frigideira. Esperar ficar no ponto de virar. Virar, que é a parte mais complicada, gente. Mas eu consigo. Ontem eu fiz o teste, né? Porque tudo que a gente vai colocar, tudo que a gente vai fazer, tem que fazer o teste primeiro, viu gente? Ó pessoal, está quase no ponto de virar. Baixar mais o fogo. Pessoal, é uma delícia, gente. Tá quase no ponto. Nossa, que cheirinho, hein? Consegui, pessoal. Pegar o prato. É muito prático de fazer, gente. É muito fácil. Estão vendo, pessoal? A parte mais difícil, eu acho, é a parte de virar de um lado para o outro. Pessoal, ó. Prontinho. O nosso pão de queijo na frigideira. Olha, pessoal. Agora eu vou cortar e mostrar para vocês como ficou. é muito bom. Pessoal, é muito bom. Olha, pão de queijo na frigideira, gente. Vocês estão me vendo? Ó pessoal, uma delícia. pão de queijo na frigideira, gente. Hummm. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, gente. Muito bom. Sal, um pouquinho, porque vai queijo, daí não tem necessidade de colocar muito sal. Só um pouquinho. Tá? Às vezes não há nem necessidade. Gente, uma delícia. espero que vocês tenham gostado de verdade, gente, ó. Eu vou pedir para vocês passar no meu canal. Se inscrevam. Quem não se inscreveu, gente, eu preciso de vocês. Deixem like, aperte o sininho lá para receber minhas receitinhas. E até a próxima. E até a próxima. Música